Despedida, vamos lá! Essa música foi que me deu uma levantada, né? Fiquei bem conhecido ali no Facebook, né? Vamos lá! Não sei se acabou de verdade Mas eu tenho mais idade É o momento de decidir Só sei que era por amizade Não era amor de verdade E foi maturidade E vou juntar-te E sei que o amor de verdade Chega com simplicidade Com o pensamento Deu amor sem fim Às vezes Estar junto a ti Me faz refletir Que te faça feliz Viver, vamos lá! Viver Dizendo a verdade Não tenho mais idade Essa cumplicidade Tá chovendo ao fim Eu sei Que sentirei Que sentirei Saudade Saudade Mas acabamos aqui Lá 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 Vem comigo, vem! Lá 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 là lá 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 chê Eu sei que sentirei saudade Mas acabamos aqui Mas acabamos aqui Mas acabamos